Oi meninas, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu creio que vocês já perceberam que eu fiquei uma semana sem postar nada, né? Até nas redes sociais mesmo eu estava um pouquinho afastada. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu há três meses atrás eu recebi uma notícia horrível e ela mexeu muito com a nossa família, com a minha família no Brasil, com a família do meu marido. Então foi algo assim muito triste, muito forte que me fez assim, que me deu um susto na verdade. Ninguém está esperando notícias ruins, né? Ninguém. Mas eu creio muito num Deus poderoso, gente. E eu tenho muita fé nesse Deus, nesse Senhor. Então eu recebi a notícia ruim e voltei, lembrei de tudo aquilo que eu aprendi e daquilo que eu leio todos os dias na Palavra de Deus. Eu faço minha leitura bíblica e que a Palavra de Deus, a Bíblia, não é só um livro, não é só algo que você lê e pronto, você tem que ler e crer. Então várias pessoas na Bíblia, vários personagens na Bíblia, irmãos na fé, passaram por momentos muito mais difíceis do que o que eu passei e eu tirei exemplo disso. Como eles reagiram a isso? Como eles passaram por essas situações? Então eu e meu marido também, claro, eu louvo muito a Deus pela vida do meu marido. A gente ouviu a notícia e decidimos crer num milagre. Então assim, eu venho dividir com vocês não somente o porquê da minha ausência, mas passar para falar com vocês que milagre acontece, o impossível acontece. Eu creio que vários tipos de milagre vocês já viram. A gente está vivo é um milagre, a nossa existência é um milagre. E é mais assim, o impossível. Então eu recebi essa notícia e junto com ela, o impossível, que seria impossível ser solucionado esse problema. Que eu não vou aqui, gente, contar para vocês. É algo muito assim, da nossa família. Eu não vou contar para vocês o que aconteceu, porque eu vim aqui para contar para vocês que a gente, que houve uma vitória sobre isso. E por que da minha ausência. Então, há três meses minha vida não parou. Então, quando eu recebi essa notícia ruim, eu vi como algo bom de Deus. Eu vi que, às vezes, as pessoas estão preparadas só para receber as coisas boas de Deus. Só para receber notícias boas. E graças à palavra, a palavra divina, a palavra maravilhosa de Deus, ela também nos fortalece para recebermos também má notícias. Então, nós recebemos a má notícia. O que parecia mal, nós olhamos com os olhos da fé e cremos. Eu e meu marido, nós cremos que aquilo ruim estava vindo para algo bom na nossa vida. Então, foram meses de muita oração, mais ainda, de jejum, de busca mais fortalecimento. Eu sei que, quando eu recebi a notícia, eu me ajoelhei, orei e falei para o Senhor, assim, para que Ele me ajudasse, para que Ele me desse força, para dar um bom testemunho da sua palavra, de continuar a caminhar, de continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia. Então, vocês viram aqui, eu continuei fazendo vídeo, eu continuei... Minha vida continuou. Não é porque uma notícia ruim chega que o mundo vai acabar ou que a nossa vida vai parar. Então, eu me fortaleci na palavra de Deus e falei, minha vida vai continuar. Então, eu continuei fazendo tudo aquilo que eu fazia. Vocês viram, eu comemorei meu aniversário, eu saía, eu me divertia, e sendo sempre crendo que o milagre, o impossível ia acontecer da parte de Deus. Eu falei, o Senhor Jesus, eu me segurei muito em Efésios 3,20, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente, mais do que você possa imaginar, pedir, pensar e imaginar. Então, eu fiquei com aquilo, meu Senhor vai fazer muito mais do que eu estou pensando agora. Então, eu fiquei orando, orando, orando. Então, nós íamos receber a notícia, dia 10, a gente seria... a gente tentaria... seria a resolução do problema, ou seria mais problema. Então, nós... dia 10, a gente ia ouvir a resposta de Deus, eu não ia ouvir a resposta dos homens, eu não ia ouvir a resposta de um médico, ou de um advogado, ou de um juiz, ou de... sabe? Eu queria ouvir a resposta de Deus. Então, eu tirei... essa semana que eu não apareci aqui, nós estávamos, meu irmão marido, de oração, de jejum, buscando da parte de Deus um milagre, um impossível. Então, eu me afastei um pouquinho das redes sociais, eu me afastei do YouTube de vocês, até mesmo eu não respondi vários e-mails, várias mensagens, eu não respondi quase nada. Ontem que eu fui responder... ontem foi dia 11, eu fui responder... ontem foi dia 11 ou dia 12, já me perdi aqui, ontem foi quinta-feira. Eu fui responder alguns e-mails e alguns recadinhos. Mas eu me afastei, eu quis, assim, entrar para dentro de Deus, eu quis orar mais, eu quis jejuar, eu quis buscar mais a farsa do Senhor, porque eu sabia que essa situação que a gente, a minha família estava vivendo, só da parte de Deus, só um milagre, o impossível só Deus poderia fazer. E eu vim aqui dividir com vocês que graças a Deus, o impossível, aquilo... e a gente... nós estávamos sentados numa sala para receber a resposta. e todo mundo que chegava, outras pessoas que chegavam, só davam mal à notícia, só trazia má notícia, só trazia dizendo que era impossível, que era difícil, que aquele momento era difícil. E aí a gente, sabe, o inimigo tentando colocar a derrota no nosso coração, e o meu marido, com as mãos, assim, juntinhas, ele só orava, orava, repreendia e orava e orava, até que então nós recebemos a notícia que realmente o Senhor tinha entrado na causa e tinha nos dado ganho de causa, tinha nos dado... tinha feito o impossível aos olhos humanos. Então foi por isso, gente, que eu fiquei uma semana longe, eu quis buscar mais da parte de Deus, eu reconheci que... eu sempre reconheci isso, mas naquela semana que só o Senhor, então pra mim, até mesmo pra eu entrar na presença do Senhor, pra que eu recebesse algo especial da parte de Deus, eu teria que entrar dentro do Senhor. Então foi por isso que o afastamento aqui do YouTube, das redes sociais, eu queria me concentrar, eu queria orar, eu queria buscar o Senhor, eu queria momentos assim, teve momentos à noite que eu acordava e ia orar de madrugada, então esse vídeo aqui eu não tô... eu vim aqui expressar a minha fé, eu vim aqui falar pra vocês que o impossível, quando você se vê, assim, olhar e falar, nossa, acabou pra mim, não tem mais jeito, sempre crê, coloca as coisas na mão do Senhor, que o impossível Ele faz na sua vida, assim como Ele fez na minha, isso não é a primeira vez, eu, eu, dessa vez, assim, foi algo, assim, muito forte, que tudo era contra, tudo, tudo era contra, tudo era certeza, todas as pessoas que a gente perguntava, sites que a gente foi procurar, tudo era contra, tudo dizia que não dava, tudo dizia que era impossível, mas eu fiquei em Efésios 3,20, que o meu Senhor, Ele é, Ele pode fazer o impossível, Ele pode fazer muito mais do que eu posso imaginar, eu olhava e, impossível, não, o Senhor é o Deus do impossível, Ele pode fazer sim, então pra você que está aí, passando por alguma dificuldade, receber uma notícia ruim, você receber um atestado, alguma coisa do médico ruim, alguma coisa do juiz ruim, não creia nisso, creia que o Senhor pode fazer o impossível na sua vida, e Ele fez na minha, então eu vim aqui pra, é, para falar pra vocês, o que aconteceu, porque é meu afastamento, mas vim aqui dizer também, que o Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais, então creia, continua creia, continua crendo nesse problema aí que você passou, eu chorei muito, foram três meses assim, de muito choro, de muitas pessoas que convivem comigo, as que estão mais perto, sabiam, mas muitas pessoas nem sabiam do que eu estava passando, e eu creio que não perceberam muito o que estava passando, porque eu estava confiando na solução, eu estava confiando no Deus que eu sirvo, no Deus que eu creio, que Ele sim traria resposta, Ele sim nos daria, porque o que Ele, a coisa mais importante, Ele já tinha nos dado, a mim e o meu marido, que era a paz, a tranquilidade, a gente orava com o coração crendo, é, na quarta-feira, nós saímos aqui de casa, oito e meia da manhã, e, eu saí orando, e Ele também, o tempo todo, a gente de mão dada, orando, e foi maravilhoso, poder ter visto a glória do Senhor, poder ter visto como Deus é maravilhoso, como Ele teve misericórdia da nossa família, como Ele foi, nossa, Ele foi maravilhoso, gente, eu provei tudo isso, então foi por isso, gente, que eu me afastei um pouquinho daqui, foi por isso que eu quis buscar mais o Senhor, sempre busco, mas eu, eu quis dessa vez, a última semana, a semana que eu ia receber a resposta do Senhor, eu quis assim, sair daqui, eu quis, é, me concentrar, no Senhor, na sua glória, na sua maravilha, no impossível, e mesmo que Ele não fizesse nada, gente, mesmo que Ele não, não, não abençoasse, mesmo que Ele não daria, não desse a vitória, a vitória maior Ele já tinha dado, a paz no meu coração, no meu marido, a tranquilidade de saber que Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, então foi isso, gente, é, eu vim dividir com vocês, explicar para vocês, assim, eu tive que buscar força também, para não chorar, para estar aqui, passando para vocês, eu creio que eu passei aqui, um pouquinho desses três meses que eu vivi, e, passar um pouquinho da minha fé, e eu espero que, com esse vídeo, eu possa ajudar alguém também, tenha fé, o Senhor Jesus, Ele é capaz de fazer, muito mais, Ele pode fazer, muito mais do que você, está pensando, e possa imaginar, possa ver, e a Palavra de Deus fala também, que os olhos, aquilo que os olhos não viram, e o ouvido não ouviram, é o que o Senhor pode fazer, então Ele pode fazer muito mais, foi o que Ele fez na minha vida, então foi isso, gente, é, eu deixo aqui um, um grande beijo para vocês, obrigado por continuar, é, aqui no meu canal, e até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe vocês, e que, eu tenha passado um pouquinho, daquilo que eu creio, e, e que vocês também, vocês que estão assistindo, estão passando algum problema, crê, o Senhor pode fazer, e o Senhor, é o nosso Senhor do impossível, tchau meninas, tchau meninas, tchau meninas,